Ô Vitor, lê o comentário do Marcos. Por que você não pode ler, minha fofa? Porque eu não sou obrigada a nada. Então vai tomar no clube. Empoderamento feminino. Se recorre a sua insignificância, Vitor. Empoderamento feminino. Você não tem respeito aqui não, Vitor. Desculpa aí, véi. Ô Boca, de onde que veio seu apelido Boca? Porque o nome dele é Bocardi, pô. O chavo Bocardi. Eu não sou afecção, meu melhor Boca. É porque ele não tá aqui, né, arrombado. Eu vou deixar você num vaca agora, filho da puta. O nome pode ser. Mal que ele fosse uma boca é coisa de louca. Rapaz. Nem três horas ainda, véi. O vídeo já tá assim. O cara chega aqui ajudando o cara. Filha da puta, meu irmão. É um arrombado. Porra, é essa aí? Corre. É a sua mãe desabalando a camisinha ali. Ah, entendi. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Vem cá, você jupara de preparar a tocaia pro cara, hein. Eita porra. Eita porra. O Victor curte mais umas porradeiras mesmo, né, Victor? Por aí, véi. Talvez tá chegado a uma pauleira, né, não? Nada disso, amigo. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Pergunta do colateral 88. SMzinho, minha namorada quer me dedar. Eu deixo ou não? Amigo, é igual de você, véi. Se você gostar do negócio que não pôr o ponto, você deixa. Ah, é sua que nem o Victor, pô. Ah, porque tem que... Me botar nesses meio aí, véi. Não tô entendendo ainda. Pra quê, rapaz? Imagina você tendo um pesadelo na prisão sem conseguir se mexer enquanto um preso te pega. E você só poder ver, mas nem evitar por causa do pesadelo. Rapaz, que pesadelo troncho do caralho. Não, amigo. Isso aí não existe, não. Isso aí foi específico demais, pô. Isso tá precisando de experiência própria. Gamer, FCMzinho. É verdade que você é o contador que não sabe contar? Não, amigo. Pior que ontem deu doideira. A gente foi pagar a conta do barra, tava todo mundo fazendo conta errada. Vai tomar no cu. Cara, nem pra puxar uma calculadora. Ele só lê imagem. Pô, amigo. A imagem da sua mãe quando ela manda pra mim. É brincadeira. É brincadeira, mano. Aquelas que só cantam sobre Gaia. Só fala de Gaia. É. É, porque se fosse gostosa não tinha levado Gaia. Isso é um caralho. Aí fica naquela frescura. Aí vê Gaia e quando vê a mulher gorda e caga no chão da casa. Aí fica um caralho também, né, velho. Gordo a gente tem 1,50m de altura. Aí também não dá, amigo. Aí enfraquece qualquer tipo de relação. Uma pergunta aqui pra galera no discorte. Cara, eu perguntei tudo. Eu adoro batirinha, adoro batirinha. Ó, calma, calma. Antes de mais nada. Lia, qual é a sua altura? Não, meu Deus do céu. A minha, 1,55m. Aí, ó. Não, tá? Não, tá? Não, ser baixinha é de boa. Agora ser gordinho e escrotinho é foda, né? É. É fazer o fim. Eu gosto de baixinha, velho. Não, eu gosto de baixinha, amigo. Mas baixinha e gordinho que não é proporcional é foda, né? Ela parece um tijão de gás quando bota um vestido. Aí é um caralho, né? Baixinha pro Victor tem que ser anãzinha, velho. Mas eu curto baixinha. Mas é foda, cara. A minha ex-namorada tinha 1,55m. Eu tenho 1,90m. Porra. Ô, Victor, quanto você tem de altura? 1,73m. Porra, igual eu. O Victor quando me viu lá na BGS falou Caralho, eu achava que o Boca era baixinho. O Boca é gordo, velho. Vai tomar no cu. Agora eu não tô mais. Agora eu não tô mais gordo, não. Tô me ajeitando já, filho. Já tô me dando um jeito no meu peitinho de texugo. Menino. Ele é mal feito. O cara vê ele andando parece um jagunço, velho. Tem que dar vergonha de ver o Boca, pô. Um jagunço. É, jagunço nada, pô. Eu ando, treme o chão, rapaz. Nego tem medo. O bom, o bom mesmo que eu esteja meio gordinho, o esquema pra você ser sempre o cara mais bonitinho do rolê é se eu andar com os caras mais feios ou mais gordos. É, por isso que a mulher anda com mulher bonita, eu ando com mulher feia, assim. Eu ando com o SMzinho e com o Ramone. Eu ando com o SMzinho e com o Ramone. Daí os caras falam, ah, ele é mais bonito que o baixinho e é menos gordo que o Braga. Não, mas como é que é? O cara fala que ele é mais bonito. Onde? Como é? Não entendi, não. Cadê o Adilson? Mas você pode cortar, Iago. Você vai desenrolar também. Da Beta? Da Beta? Como é? Da Beta? Notícia de quem? Notícia da Beta? Vai tomar no cu, Sadogo, filho da puta. Ô João, tu tá morando na rua agora, véi? Tô morando do outro lado da rua. Que mudança massa da porra, véi. Mudança diária, né? Porque você não gostar da sua vizinha, né, véi? Não, pô, porque tá reformado, pô, acaso. Vou voltar pra lá. Ah, então você tá só de passagem, filhos racionais. É, exato. Eu tô que nem o Ronaldinho, só olhando de lado. Você que se vê, hein, pessoal? Vem com seus bichados. Não, foi que eu vou querer ver o João, véi. A única vez que eu o vi, pessoalmente, faz um ano ou dois, porque foi comprar cachaça lá na loja. Não, a gente ainda foi pro cinema na... Ah, chugelipu, rapaz. Vem! Vem! Ah, vai tomar no cu! Não, não, não! Não, não, não! Lembra daquela vez? Eu fui pro distribuidor, véi. Vai pro cinema, né? Cachorra! O Will Teller não fez tudo isso que eu deixei. Se eu deixei, eu deixei. Esse vizinho também não. Filha da puta! Tá uma puta tapada. Foram pro cinema. Caralho, essa câmera é um cu, véi. Aí eles já mudam de assunto, tá vendo? Não, rapaz. Vai se fuder, gente. Foram pro cinema, levaram jaqueta... Você vê que o Misho falou na manha, não, véi. Ele veio comprar bebida na loja, aí acabou. Calou a boca. Aí ele vai e abre o rabo pra todo mundo. Não, a gente foi pro cinema ainda. Não, viado. Foi a galera pro cinema, porra. Vai tomar no... Caralho, como é que porra que eu vou passar? Se a câmera nesse lugar é um cu. Aí o cara vem pro canto e se perde. Vai tomar no cu. Câmera de corno do caralho. Sério, véi. Eu não tenho que decidir nada sobre o Victor. Ele é maior, filho. A mãe dele querendo curtir a aposentadoria agora. Viajar de boa. Vai se fuder. É isso aí. Valeu, Fernando. Vamos moralizar no like, amigo. Não vamos esquecer da putaria. Vamos esquecer de virar o esquema. Victor, você é muito burro, mano. Espera. Espera, véi. Não é espera. Arrombado. 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 Tá ouvindo. Deixa eu lhe falar. Essa merda... Essa merda muda a câmera, véi. Quando o cara chega lá, o cara apanha. Espera a câmera mudar. Encosta na cerca antes de entrar a burro, do caralho. Vou encostar meu pau no seu cubo. Que pariu, mano. Quem é você? O show era seu amigo até esse momento, né? E era? Ainda é bem, amigo. Você mostra a minha roupa, eu lhe agredi. Eu ia cagar na sua porta, véi. Eu ia cagar na porta da sua casa, véi. Eu ia cagar no saco. Tocar fogo e tocar campainha, véi. Quando você visse o fogo lá, você ia pisar. Pra poder apagar. Ia melhorar seu pé de merda. Eu ia só ver você se fudir. A engenhosidade do cara. É, o cara, porra. Pro mal a gente... Foi o maligno de uma criança de 12 anos de idade. Pro mal a gente sabe fazer coisa. Pro bem é outra coisa, né? É, dê o cu pra mim então, na maldade. Ah, amigo, por que isso, hein? Na maldade. Ó a frase do cara, dá o cu pra mim na maldade, ó.